Essa, muita gente tem dúvida. Qual a diferença entre escrever com S e escrever com C cedilha? Bem, substantivos derivados de verbos que terminam em ceder, meter, me, tir e gredir, por exemplo, como o verbo conceder, como o verbo submeter, como o verbo oprimir, como o verbo admitir e como o verbo agredir, os substantivos derivados escrevem-se com S e S. Por exemplo, conceder, concessão, submeter, submissão, oprimir, opressão, admitir, admissão, agredir, agressão. Então, terminados em ceder, emeter, emitir, agredir, se escrevem com S e S. E concedilha? Bem, são os substantivos derivados de verbos que terminam em ter. Por exemplo, deter, por exemplo, o verbo ater, conter, reter, os substantivos derivados escrevem com C cedilha. Por exemplo, deter, detenção, é com C cedilha, at é atenção, com C cedilha, conter é contenção, com C cedilha, e reter é retenção, com C cedilha. Compartilha! 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 Compartilha!